Fala, meu candidato! Como que tá o andamento da sua pré-campanha até agora? Já sabe quem serão seus apoiadores? Já cadastrou a sua vaquinha eleitoral? Já tem um plano de arrecadação de um orçamento financeiro completo de campanha? O tempo está passando e você realmente tem se dedicado à sua causa, ao seu sonho? Escuto muita desculpa por aí, ah, Caioda, é difícil, ah, Caioda, precisa de muito dinheiro. Por isso vim aqui hoje pra falar pra você que ter uma estratégia é muito mais importante do que ter dinheiro. E eu sou o Carlos Caioda e ajudo candidatos de bem a se tornarem políticos vitoriosos sem gastarem rios de dinheiro. Eu te pergunto, meu candidato, se te der 100 mil reais pra investir na Bolsa de Valores e te pedir um retorno de 1% ao mês, você seria capaz? Se você não for profissional disso, provavelmente não. É a mesma coisa com a campanha política. De nada adianta você ter dinheiro se você não souber usar. Pode ser a quantidade que for, muito ou pouco, não importa. Você não será capaz de se eleger se tiver dinheiro e não tiver estratégia, se não souber a forma certa de investir pra ter retorno. Mas antes de falarmos sobre como gerenciar o dinheiro dentro da campanha, vem um passo a passo muito importante, que é a captação de recursos. Ou seja, como você, meu candidato, vai conseguir todo o seu dinheiro que precisa. E eu, como seu estrategista, eu vou te dar 5 dicas. Anota tudo aí. Assim como um planejamento financeiro de campanha, você também precisa de um plano de arrecadação. Quantos que você precisa? Afinal, de onde virá o dinheiro pra sua campanha? Como você vai gastar o dinheiro que tem? Responde essas perguntas aí, pra você mesmo. Primeiro de tudo, comece agora. O tempo passa rápido. E se lá no final você perceber que não tem mais dinheiro, posso te garantir que foi porque você não começou agora. Crie uma lista com possíveis doadores e quantidade de dinheiro que você vai pedir pra cada um. Eu recomendo aqui que essa lista tenha pelo menos 50 nomes. Mas, Caio, de onde vou achar 50 pessoas? Calma, meu candidato. Eu sou o seu estrategista. E vou te dar aqui 5 lugares pra você procurar essas pessoas. E você vai ver que vai ficar fácil pra achar até mais que 50. Anota aí, vamos lá. Família, parentes e amigos próximos. Segundo, pessoas que te conhecem e gostam de você. Terceiro, pessoas e organizações que acreditam na sua causa. Quarto, pessoas que não gostam do seu adversário. Você nunca pensou nisso, né? E quinto, investidores que podem te apoiar e ter interesse na sua eleição. Esses investidores não são aqueles interesses errados, não. É alguém que do bairro, que quer ser recebido depois. Ou de uma associação. Não é aqueles que tomam lá da cá, não, tá? E mais uma dica muito importante. E que pode ser vital na hora de conseguir doações. Anota aí também. Tenha um plano de investimento. Se você quer convencer as pessoas a te darem dinheiro, é melhor você ter um bom plano. Você precisa mostrar para os doadores como o dinheiro que eles vão te dar vai te ajudar a vencer. As pessoas vão ficar mais convencidas em doar se souberem que você planejou como gastar. Como você já está com a sua mensagem de campanha bem definida, agora é a hora de vendê-la para as pessoas. Os eleitores precisam acreditar em você e na mudança que você vai trazer. Lembra da narrativa? Você é o herói e precisa focar nisso e engajar todos à sua volta na sua causa. Assim o dinheiro com certeza chegará mais fácil. Eventos dão a chance das pessoas estarem juntas. E as pessoas adoram e procuram oportunidade para estarem juntas. Ainda mais depois de uma pandemia. Pode ser para um almoço, para um jantar. Estou falando aqui de eventos offline. Essa é uma grande oportunidade para gerar mais conexão e fortalecer a sua comunidade de apoiadores. E com isso eles ficam mais dispostos a investir na sua campanha. Essa é a pessoa que vai te ajudar com os esforços. Estou falando de dinheiro. Você, candidato, é o número um para arrecadar doações. E essa pessoa é responsável por organizar todo o dinheiro que entra e sai. Fazendo a gestão do dinheiro. Tanto de captação, as doações, quanto de despesa. Tudo relacionado a dinheiro é centralizado nessa pessoa. Presta atenção aqui. Essa pessoa vai precisar ser escolhida a dedo. E uma dica bônus aqui para você. Você precisa de dinheiro o suficiente para dizer às pessoas quem você é. O suficiente para mostrar por que você quer o cargo. E o que faz você ser melhor que o seu adversário. Ah, lembrando também que o início da vaquinha eleitoral foi dia 15 de maio. E se você não sabe quais são as empresas cadastradas no TSE. Eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui na descrição, para você verificar e já cadastrar a sua. E nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. Nego, eu vou te ensinar como conseguir de doação de 10 a 100 mil reais. Clica aqui na tela. Bom, é isso meu candidato. Se você quiser saber como ter uma campanha de sucesso. Se inscreve aqui no meu canal no Youtube. E me siga lá também no meu Instagram. Que é o arroba carloscaiodo. E no Facebook é o carloscaiodoestrategistapolítico. E também vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo. Abraço. Até o próximo vídeo.